Ela é uma mulher que também tem um amor muito bonito pelo seu cachorrinho de estimação. É uma parceria para todas as horas, todas as horas mesmo. Tanto é que quando a Irene tem algum compromisso, ela carrega o chão com ela. E para isso, ela desenvolveu um jeitinho muito original. Dona Irene enfrentou grandes batalhas nos últimos anos. Aposentada, descobriu um câncer na tireoide, começou a tratar e eis que no meio do caminho recebeu o diagnóstico de outro problema. Uma doença autoimune que enfraquece a musculatura. Ela é rara, essa polomiosite paraneoplásica. E aí fui perdendo os movimentos. Até que uma médica daqui me encaminhou para neuromuscular lá em São José do Rio Preto. Foi que ela me internou, demorou, mas descobriu. Aí começou o tratamento. Aí quando eu estava já me movimentando sozinha, porque eu fiquei totalmente paralisada. Aí me deu uma parada cardiorrespiratória. Aí eu caí nos pés da doutora Lília. Aí eu fui para a Santa Casa, fiquei 36 dias entubada em coma profundo. E depois disso, lá na... Enquanto eu estava entubada, me deu pneumonia e embolia pulmonar. Aí quando eu voltei, tudo que eu tinha conseguido eu perdi de novo. Aí só mexi a bolinha do olho e tinha que ser carregada num lençol. Sofri bastante, sabe? Aí depois eu me tornei diabética, por causa dos corticóides que tomam para essa doença. Hoje, para se locomover, ela depende de uma cadeira de rodas e um tubo de oxigênio que é necessário para a respiração. Uma vida de muitas limitações. Eu fui treinada para servir e não ser servida. Aí para mim, pedir uma caneca d'água era difícil. Você depender de uma pessoa para te dar água, para te dar comida, para te dar banho, foi terrível. Mas as dificuldades não desanimaram a aposentada. Pelo contrário, foi na companhia do seu primeiro cachorro, o Lobby, que ela criou forças para enfrentar tudo de cabeça erguida. Eu fico emocionada só de falar dele, sabe? Porque às vezes as pessoas falam assim, ó, é só um cachorro. Mas você não sabe a força que aquele cachorrinho me deu, sabe? Ele aprendeu as coisas, sim. Eu perdi a voz, né? Porque pôs tráqueo e tudo. E na cirurgia também abalou as cordas vocais. Ele comprou um negócio de espirrar, sim. Aí faz um barulho, sabe? Aí a hora que eu buzinava é porque eu estava pedindo ajuda. Aí ele vinha correndo, ia lá chamar ele. E ficava na porta olhando para ver se vinha mesmo, sabe? Após a morte do animal de estimação, o coração de dona Irene ganhou um novo morador. O Chau. Uma mistura de vira-lata com o Schnauzer, que alegra os dias da família. Eu vejo o amor deles muito grande, porque o Chau, depois que o Chau apareceu assim em casa, né? Ixi, ela é um dengo para o Chau. Ela ama ele demais. Às vezes, tudo quanto é coisa, ela prefere arrumar mais para ele do que para mim. Porque ela ama mais ele, conforme a hora, sabe, né? Lógico que ela me ama, né? Mas tem horas que ela prefere arrumar as coisas tudo certinho para o Chau. Ela fica mais de chamego com o Chau. Com o Chau. O Chau é o dengo dela. E os dois são tão companheiros que até na hora do passeio, o Chau tem um lugar adaptado na cadeira de rodas de dona Irene. A cena chega a comover. E o pessoal da rua, todo fala. As pessoas falam para mim, ô, Sr. Geraldo, encontrei a tua esposa com um cachorro. Todo mundo na rua, sabe? Ah, vai estar um amor os dois. Porque é difícil a gente ver uma cena dessa, né? Eu fico em casa com ele sozinho, nas conversas, sabe? Ele apronta, nós corremos atrás dele. Ela, para mim, me ocupa meu tempo, sabe? Até meu filho outro dia falou para o médico, se não fosse o Chau, acho que minha mãe já tinha morrido. O que a senhora sente por ele? Ixi, é um filho, né? Mais do que um filho, por exemplo, nossa. E ele sabe quando a senhora não está legal? Sabe. Às vezes eu chamo ele de sombra. Porque onde eu piso, ele vai pisando atrás, sabe? Eu vou para o banheiro, fica me esperando a porta, escondo ele no metro ao pé, ele entra junto, sabe? E ele sabe, viu, que ele é amado. E ele vai defendendo, né? Ele vai latindo para todo mundo que vai passando. Gente, olha, dona Irene, dona Irene, a senhora é mais uma prova que a gente mostra aqui no nosso programa, que nós podemos tudo nessa vida, a menos desistir ou desanimar, não é? Porque a forma como a gente encara o que está fora do nosso controle é o que define como vão ser os nossos dias. Porque aquilo que a gente pode controlar é mais fácil. A gente está ali diante das nossas próprias decisões, daquilo que a gente pode fazer. Agora, quando não é bem assim, quando depende de uma força maior, aí a gente tem que encarar de uma outra maneira. E a senhora deu uma aula para a gente, enfrentando os problemas que a senhora teve aí na vida. E ter essa, não só essa vontade de contar para a gente, porque isso é uma forma de ajudar as pessoas que estão assistindo também, mas de mostrar esse amor que a senhora tem pelos animais. Primeiro com o Lobby e agora com o Sean. E essa é a história que motiva a Irene a colocar um sorriso bonito no rosto e contar a sua história de vida. Irene, um beijo enorme para a senhora, muita saúde, muita saúde para a senhora, para o Sean. E olha, essa, o que é uma jaulinha, um lugarzinho ali onde o Sean fica junto com a cadeira dela, é uma ideia maravilhosa. Olha isso, gente, é maravilhoso. O Sean não sai dali também, claro, porque ama a sua dona, é uma troca de amor aí maravilhosa, né? Uma linda história para a gente contar nesta terça-feira para você.